Não quer maldade não, mas na mão da polícia eu não vou morrer não, velho. Posso descer na cadeia lá, mas não vou morrer não. Fala para os caras mandar um colete para mim, velho. Enquanto mantinha o idoso como refém, o assaltante enviou para a advogada dele vídeos fazendo ameaças e pedindo um colete à prova de balas à polícia. Manda um colete para ele, rapaz, para o cabeça agonia. É, eu aí para você ver, não é que é daquele jeito, moço, o bagulho é doido, moço. Eu não quero oprimir ninguém não, velho. Só quero ir embora, só ir embora. Os assaltantes chegaram aqui no local do crime pouco depois das 10h30 da manhã e renderam primeiro a filha do idoso que estava sozinha em casa. O corretor de imóveis de 84 anos chegou logo depois e também ficou sobre a mira do revólver. Lá em cima eles viveram momentos de terror, medo e desespero. É o seguinte, eu quis fazer um negócio com você, entendeu? Eu ia dar cinco balas para você, entendeu? Você ia mandar o colete, você não quis. Entendeu? Você está querendo me matar na cocô de laje. Então, eu não vou matar o cara. Quem vai matar o cara é vocês, porque se vocês empicar o cara vai morrer, mano. Foram os vizinhos que ouviram toda a movimentação e decidiram chamar a polícia. Eles ligaram para um policial penal que é parente das vítimas. Ele chegou primeiro, junto com o colega, e conseguiu render o assaltante que estava desarmado. Ele foi preso e o outro assaltante continuou com o idoso de 84 anos. Fez ele de refém. As negociações duraram mais de uma hora e meia, até que ele se entregasse. Aqui no local onde tudo aconteceu, ainda há a presença de parentes, amigos e também da polícia militar, que aguarda a realização de uma perícia aqui na casa. Ali dentro, durante todo o trabalho de negociação, o bandido atirou pelo menos quatro vezes. Logo quando a polícia chegou, ele fez um disparo. Ele atirou? Atirou, fez um disparo. Com meu pai e com o refém. Nessa situação aí, que o policial chegou, ele fizeram esse disparo, passou mais ou menos uma meia hora, o policial tentou negociar para ele ver se ele se rendia. E na negociação ele vinha disparando. Ele disparou mais dois tiros lá dentro de casa. Um desespero. Um desespero. O Anderson Carvalho de Oliveira, de 36 anos, decidiu se entregar após uma intensa negociação com a polícia. Bora, bora, põe dentro da viatura. Bora, bora. Durante a negociação, pedia a todo momento água, colete antibalístico, pedia a presença da mãe dele, do advogado. E assim que essas pessoas chegaram na ocorrência, nós conseguimos a rendição do mesmo. A filha do idoso conta com medo os momentos que passou sobre a mira dos bandidos. Puxava meu cabelo, me amarrou, muitas vezes ele colocou o revólver, me batia com o revólver durante a minha costela, para eu tentar abrir e pegar joias, ele queria joias, eu avisava que eu não tinha joias, eu falava que eu não tinha nada ali, que ele podia pegar o que ele queria. Mas ele não se contentou, ele queria alguma coisa, que era dinheiro e a gente não tinha dinheiro lá. Além da arma usada no crime, com os assaltantes, os militares do BOPEN apreenderam dinheiro e a moto que seria usada por eles para fugir. Quando eu cheguei lá, veio a moto com a chave da ignição. E a polícia não tinha chegado ainda, eu peguei essa chave, tirei a chave da ignição, joguei dentro do meu carro e fiquei guardando a polícia chegar. A polícia militar disse que Enio Nogueira Lima e o Anderson Carvalho têm juntos 12 passagens criminais. O Anderson usava tornozeleira eletrônica.